É, são 3 horas da tarde Vamos fazer agora a próxima missão Vamos ver o que os parceiros tem aqui para mim Fazer logo essa missão Porque essa quebrada aqui está muito Cheia de dominância Vamos logo na próxima missão Vamos ver lá o que Que você tem para nós aí Nossa, quase o carro derrapava ali Vamos logo lá Olha, as gangues estão aí rodando Na nossa área Esse cara aí Nossa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Não tira não, é nóis, é nóis, é nóis Calma, 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 é dois Ah, é para treinar aí É mole Qual é a outra Hum, sim Vamos ver se eu consigo aqui Então Nossa Minha brinda está um pouco ruim Também essa pistola Também não ajuda não Pois é, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Vamos ver. Pronto. Qual é o próximo? Ah, tem aqui ainda? Destruir esse carro? Explodir? Ah, é mole. Vai ser moleza. É só... Vai atirar nesse tanque. Pronto. Só isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Temos muitas coisas para fazer ainda. Poxa, era só para fazer aquilo? Treinar aqueles tiros? Ela parece muito fechada. As pessoas têm que abrir seus olhos e seus corpos, CJ. Vamos lá, vai falando o caminho que eu vou indo, hein? Ah, só foi isso por hoje? Ah, valeu. Tá bom, tá bom, tá bom, a gente tá chegando lá. Valeu. Nossa, já me chamaram de novo aqui? Tenho que ir lá. É, me chamaram para isso aqui. Vou dar um visual aqui em mim. Vou comprar algumas roupas. Pronto. Pronto, agora eu vou escolher algumas roupas aqui. É, dá para o gasto. Uma volta. É, um relógio. É do Paraguai, mas vai abrir outra loja melhor. Pronto. Aí. É, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Pronto. Gostei mais. Assim, tampa mais a cara, pois... Polícia não vê. Não perceber a minha chegada nem a minha saída. Pronto. Uns tênis verdes. Já está bom para mim. Ah, não. Vou escolher só mais uma calça agora. Pronto. Agora eu já estou pronto para outra. Agora eu vou dar uma pintada também no meu cabelo. Lá no outro lado da cidade. Pronto. É assim que eu vou ficar. Agora eu vou pagar aqui. E aí, princesa. Não se assuste não, porque eu sou assim tatuado mesmo. Pronto. Agora, vou dar uma pintada no cabelo. Lá no outro lado da cidade. Vou passar ali na garagem, só vou pegar meu outro carro. Porque eu não vou com esse carro aqui não. Pronto. Aqui está meu carro. Agora eu vou lá, dar uma pintada no cabelo, dar um visual a mais. Bonito, né? Agora sim dá para o rolê. Pronto. Agora eu botei uma volta melhor. Botei essa loja aqui e vende umas pratas bem legais. Agora eu vou ver os relógios. Pronto. Esse relógio aqui está mais indicado para mim. Está melhor. Pronto. Agora eu vou pagar aqui a mulher. E dar no pé daqui. Agora eu estou pronto para pintar o cabelo. Vamos lá. Pronto. Cheguei ao cabeleireiro mais famoso aqui dessa cidade. Agora eu vou entrar e ver que dá uma pintada nesse visual. Aí, fi. Dá uma pintada no meu cabelo aqui. Pronto. Pronto. Filé, maluco. Agora sim. Valeu. Toma seus dólares aí. Valeu. Tchau. Foi. Agora sim. Estou pronto para fazer a missão. Agora eu vou ver a próxima missão para fazer. Já tirei o meu lazer. Agora está na hora da missão. Saindo da frente. Saindo da frente. Estou indo. Bom, cheguei aqui na garagem. Vou guardar meu carro porque eu não vou arranhar ele em missão alguma. Vou botar minhas armas e ver qual é a próxima missão. Rapaz, você fuma, velho. E aí? De boa? É nóis. E aí, a próxima missão. Vamos lá? Vamos nessa. Vamos nessa. Fale onde é porque eu não sei ainda onde é não, hein? Só falar e vai encontrando a missão enquanto nós vamos para lá. Ah, é aqui? Vamos nessa, vamos nessa. Carrega as armas aí, hein? Para não deixar a gente na mão. Olha lá eles, olha lá eles. É agora. Vai, 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 vai. Pronto. Tem mais lá, tem mais lá. Pronto. Mas não tá rua. Os caras já passaram o fio pra gente. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, vai. Outro tá correndo. Tá correndo pro Beco. Pronto. Tem mais lá. Tem mais aqui, ó. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Pronto, vamos lá. Vamos voltar, vamos voltar. Daqui a pouco, tá cheio de polícia aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos nessa. A missão deu certo, hein? Ainda bem. Mais um dia de trampo. Vamos pintar o carro pra disfarçar. Pronto. Vamos pra casa agora. Olha. E a polícia é nossa beira. Vixe. Vamos cair fora daqui. Eu acho que eles já estão nessa corrença, hein? Estão procurando já o que aconteceu. Vamos nessa. Pelo menos eles não estão de bicho ainda. Vamos se tocar logo. Antes que eles decidam revirar todos, todas essas, todas essas casas por aqui. Pronto. Até a próxima missão, galera. É nóis. É nóis. Pronto. Agora eu vou tomar um banho. E amanhã eu farei a próxima missão com os meus amigos. Então é isso mesmo, Celestiais. Espero ter gostado dessa gameplay. Se gostou, se inscreve em continuação. Querem ver outro episódio de GTA? Então não deixe de se inscrever aí no canal e dar o like, hein? E não deixe de comentar também se vocês querem mais. Então até as próximas. Fui. 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 Obrigado.